Espaços jovens, espaços jovens, jovens no coração de Deus Minha rocha, meu escudo, em Ti vou confiar Não vou me abalar, em Teus braços eu me escondo Não há o que temer, pra sempre eu vou crer Minha esperança está em Ti, eu creio O Teu amor não há temor, eu creio Meus inimigos cairão, eu creio No Deus do sobrenatural, eu creio Minha rocha, meu escudo, em Ti vou confiar Não vou me abalar, em Teus braços eu me escondo Não há o que temer, pra sempre eu vou crer Não há o que temer, pra sempre eu vou crer Maria de Deus, a paz do Senhor, sejam muito bem-vindos ao Espaço Jovem O programa de hoje está recheado de novidades E eu tenho a certeza de que você não quer assistir sozinho, não é verdade? O tema de hoje é Por que devemos crer na Bíblia? Fé versus razão Então aproveite que ainda estamos no comecinho do programa E compartilhe o link da nossa transmissão Nas suas redes sociais e também nos grupos de WhatsApp Os nossos canais do YouTube são IADPE Oficial e Rede Brasil Oficial Aproveite e segue as páginas oficiais no Instagram E também no Facebook Sem mais delongas, gostaria de apresentar a vocês os nossos convidados de hoje Pessoas pra lá de especiais Estamos recebendo o nosso amigo Presbítero Jonatas Eder A paz do Senhor, Presbítero A paz do Senhor, Paixão Samec A paz do Senhor Armazenato Os jovens e os jovens que estão em casa É um prazer voltar ao Espaço Jovem Amém E para acrescentar ainda mais a nossa conversa Também contamos com a presença do Presbítero André Santos A paz do Senhor, Presbítero Pai do Senhor Ministro Pai do Senhor Armazenato João do Cezé Todos os jovens Deus abençoe Estamos juntos Novamente É um prazer estar aqui novamente Amém É, olha E por falar em novidades No próximo bloco Nós teremos a participação de vocês em vídeo Nós recebemos perguntas de alguns jovens Sobre o tema que a gente vai falar hoje E vai ser maravilhoso ter a participação de vocês conosco Então, ó Manda aí sua pergunta Sua sugestão de tema Para o nosso WhatsApp Que é o 819-9209-4819 A gente gosta muito de ver vocês participando aqui com a gente É verdade Nós temos também a participação dos jovens aqui, né? Temos aqui o nosso irmão Lucas Pedrinho Amanda Diácono Rafael Nossa irmã Rayane Não, Rebeca Rebeca É porque é muito parecido Confundo aqui com as irmãs E também Vitor Farias Que está nos ajudando hoje aqui no teclado O tema de hoje é Por que devemos crer na Bíblia? Fé versus razão E para falar sobre a Bíblia Precisamos começar com a pergunta O que é a Bíblia? Presbítero Jonatas Presbítero André Estamos muito felizes em ter vocês aqui conosco Sempre que temos essa oportunidade A conversa é uma benção E vidas são edificadas E para começar esse assunto O que é a Bíblia? Que pergunta boa, né? É um prazer também estar aqui com o André Presbítero da igreja E também um servo de Deus Conhecedor da palavra Pastor, essa pergunta é interessante Porque a Bíblia é a nossa regra de fé e prática E a gente precisa entendê-la Precisa entender bem É importante que também a gente perceba Que a Bíblia não foi feita na nossa cultura No nosso tempo, nos nossos dias Nós temos textos bíblicos de mais de 3 mil anos Nós estamos 2 mil anos depois de Cristo Então depois que os Evangelhos e as cartas de Paulo foram escritas Mas aí um pouco mais de mil anos antes dos textos Por exemplo, do Antigo Testamento Então é interessante como esse livro é tão poderoso Ao ponto de influenciar culturas A concepção de casamento que a gente tem no ocidente De família Todos esses termos éticos São baseados na palavra de Deus Quando a gente fala da Bíblia A gente precisa entender que é Deus falando com o sotaque humano Eu gosto muito dessa frase Deus falando com o sotaque humano Porque se Deus fosse nos falar Irmã Zenate Na sua linguagem Seria impossível entender Jesus chegou a dizer isso E eu gostaria que você Que está com sua Bíblia em casa Pudesse abrir para a gente ler um texto É João capítulo 13, verso 12 Jesus diz assim Se vos falei de coisas terrestres e não crestes Como crerei se vos falar das celestiais? Jesus está dizendo o seguinte É uma conversa entre ele e Nicodemus Que todo mundo conhece O texto da Bíblia, João 13, 16 está lá E aí Jesus começa a dizer a ele Olha, o vento sobra onde quer Começa a tratar do dia a dia ali E Nicodemus fica voando E aí Jesus olha para eles assim Você não está entendendo Você é doutor Você é mestre de Israel E não entende isso Se eu estou falando das coisas daqui E você não entende Imagina se eu te contar as celestiais E aí a gente tem dois personagens bíblicos Que viram as coisas celestiais Que é o apóstolo Paulo Que foi a terceira céu e viu E tentou explicar para a gente como é Ele disse que é inerfável Ou seja, não tem uma tradução literal E o apóstolo João quando foi falar sobre isso Ele disse assim A aparência é de cor disso É de cor disso Então não dá para falar de Deus Na linguagem de Deus Por isso Deus revestiu a Bíblia com a linguagem humana Não é isso, presbítero André? Perfeito É interessante a gente partir do pressuposto De que a Bíblia Esse conjunto de livros que a gente tem Que a gente faz as perguntas na escola dominical Quantos livros tem a Bíblia? A gente tem essas perguntas e tudo mais com os jovens A gente precisa partir do pressuposto De que, como o presbítero João Tazéder falou É Deus falando conosco Então a Bíblia Esse conjunto de livros que nós temos Não é um compilado meramente humano Perfeito Você não vai encontrar Nenhum conjunto de textos Da forma como a Bíblia Ela fala conosco Você pode traduzir diversos autores Você pode buscar diversos clássicos Shakespeare, na sua maior inspiração Não chega perto do que a Bíblia É do que a Bíblia é Do que a Bíblia Ela fala para nós Então nenhum autor humano Apesar de terem sido autores humanos Mas nenhum autor humano Por sua mera inspiração Consegue alcançar o que o texto bíblico alcança Você aí de casa que está nos acompanhando Tenha isso em mente De que a inspiração bíblica Ela vai além do que qualquer outro tipo de inspiração Perfeito, perfeito E uma coisa também Para a gente entender Como a Bíblia é maravilhosa Foram cerca de 40 autores que a escreveram Mas eles nunca tiveram uma reunião de pauta O que seria Isso é maravilhoso Igual a gente fez aqui Uma reunião de pauta é a gente conversar Sobre o que vai ser dito Fazer o brainstorm Bem feito Imagina, Moisés Jonas Paulo Mateus João Ia ser uma conversa interessante Mas nunca fizeram Não, não Ia ser tremendo Mas é muito importante saber disso Quando Moisés começa a escrever a Bíblia Ele começa a escrever os textos do Antigo Testamento Pentateuco Ele não tem ideia do que Deus vai fazer com aquilo Porque posteriormente a ele Deus vai levantar outros Como Josué Samuel Davi Isaías Isaías é extraordinário É uma mini Bíblia, né? Só que o interessante é que todos eles escrevem em períodos distintos Sobre o mesmo tema Perfeito E quando a gente vai ler É Deus falando conosco Porque é como o presbítero André falou É perfeitamente coeso Perfeito E não se contradiz Isso passou Ele coaduna, né? Na realidade Ele converge para o mesmo sentido Para a mesma realidade E a beleza do texto bíblico é que O que Moisés diz Mais na frente de Isaías vai ampliar Jesus vem para manifestar tudo E Paulo passa a explicar o que muita gente não entendeu Então, vamos a Deus pela Bíblia E eu espero que esse programa Faça você desejar ler mais Eu creio que os nossos jovens leem a Bíblia Mas a gente precisa ler mais Para conhecer melhor o nosso Deus Porque, como disse C.S. Lewis Eu até trouxe uma frase aqui Ele diz assim As experiências pessoais é muito importante para conhecer a Deus Mas Sempre devemos voltar à Bíblia Deus sabe descrever-se a si mesmo Muito melhor do que nós poderíamos descrevê-lo Isso está no cristianismo puro e simples Então, se você quer conhecer mais de Deus Se você quer conhecer mais dos projetos de Deus Precisa ler a Bíblia, pastor A Bíblia tem sido uma ferramenta que serviu para aproximar o homem a Deus E quando o senhor falava aí da diversidade dos escritores Que foram usados por Deus para escrever a Bíblia É muito interessante porque nós temos pessoas de diferentes níveis Isso Temos homens que foram líderes, reis, como Moisés, Davi Mas a gente também tem homens que vieram de uma esfera mais humilde Pescador É, Amóis era goiadeiro Exatamente E escreveu E a linguagem de Amóis é tão rica que lá no seu livro ele compara as mulheres às vacas de Bazan Tem um texto lá Vós, mulheres de Jael, vacas de Bazan É bom explicar É bom explicar Não é um elogio Não é um elogio no período de Amóis Porque quando Salomão escreve e ele compara a sua esposa às éguas do carro de faraó Ele está fazendo um elogio que não é para ser utilizado mais hoje Por favor Mas quando Amóis está chamando as mulheres de vacas de Bazan Ele está fazendo uma crítica porque eram vacas que eram endeusadas Se eram adornadas Isso é uma crítica do período Mas a beleza é exatamente isso, pastor Deus usa os eruditos Deus usa as pessoas simples Deus usa pessoas que não querem ser usadas por Deus como o profeta Jonas Que é um dos livros mais extraordinários Ele diz que não vai, Deus eu não vou E Deus diz que você vai E no final ele acaba contando a história Ele diz que eu fui Teve hora que eu não gostei Deus fez o que eu não queria Mas no final a vontade de Deus prevalecer Deus é eclético em suas escolhas Glória a Deus por isso Você vai seguindo a linha Você não tem uma linha Eu acho interessante Deus trabalhando para construir o texto bíblico durante a história Primeiro que ele é soberano sobre a história Glória a Deus por isso Primeiro que ele é soberano sobre a história Ele conduz as ações Porque a gente tem a liberdade de tomar as nossas decisões Os escritores bíblicos tiveram essa liberdade Como é o caso de Jonas Porém, Deus conduziu a situação de maneira que fosse construído o texto bíblico Da maneira como ele queria falar conosco Então ele vai desde um sacerdote, profeta, como Samuel Ele sobe, a nível humano é claro, falando Ele sobe, vai lá, numa erudição mais profunda Mas ele desce, vai lá até um pescador como Pedro Sem um vocabulário, sem uma erudição, sem uma eloquência Apesar de que ele pregou e quase treinou Mas não era o exemplo Se você fosse olhar do ponto de vista humano Não era a pessoa mais eloquente que você escolheria Você teria Paulo, por exemplo Pronto, aí você pula e o Espírito Santo volta para Paulo E aí Paulo vai numa profundidade tremenda Ele estudou nas melhores escolas rabínicas Tinha tudo para estar ali na frente Mas Deus utiliza ele para escrever E ele diz, olha, eu considero tudo como perca E escrevendo lá, eu fico imaginando a situação de Paulo Em escrever aquilo dali É de uma profundidade terrível Então Deus utiliza de diversas ferramentas Que ele tem disponível ali naquela situação Ele cria ferramentas disponíveis para escrever o texto bíblico E detalhe, você poderia dizer Ora, se o texto bíblico é escrito por diversas pessoas Ele é um texto, ele é um retalho É uma coxa de retalhos, como a gente chama E a crítica liberal vai tentar dizer isso Mas ele fica aqui não é Perfeito, perfeito A crítica liberal, ela vai nesse ponto Mas ela para Porque ela não cria argumentos suficientes Porque uma coisa junta com a outra Prerbítero, professor Jantel Uma coisa liga com a outra Não é porque, veja Isaías diz que vai nascer Chega lá e nasce E a beleza que é enquanto Isaías diz que vai nascer Miquel diz onde vai nascer Que são do mesmo período Pronto Vai nascer um menino Aí Miquel diz Vai nascer em Belém Vai nascer Glória a Deus Aí enquanto fala do nascimento Aí Davi vai lá no Salmo e diz Ele vai sofrer É Se acontece lá Da forma como Eu ouvi uma palavra esses dias Davi Em Samuel 15 Primeiro Samuel 15 Segundo Samuel 15 Diz que ele estava passando pelo lugar chamado das Oliveiras E estava fugindo do seu filho Absalão E ele estava num período de vergonha Quem é que vai da descendência de Davi Passar no Monte das Oliveiras E sofrer a vergonha E dizer Eu vou até o final Glória a Deus Eita Bíblia tremenda Glória a Deus E é um texto Segundo a Timóteo Capítulo 3 Versículo 16 Toda a escritura Inspirada por Deus Toda a escritura E é importante crer nisso A gente vai tratar mais na frente sobre essa questão de inspiração Mas é muito importante que você que está em casa entenda que este livro é inspirado por Deus Deus soprou A palavra em grega dá essa ideia Deus soprou e o escritor colocou do jeito que Deus gostaria que estivesse lá Então podemos confiar, pastor, que a Bíblia é a palavra de Deus Amém Glória a Deus O senhor me permite aproveitar o gancho, o senhor estava convidando já as pessoas que estão nos assistindo A lerem a Bíblia Então a gente fez uma enquete essa semana perguntando aos nossos seguidores Quem já tinha lido a Bíblia completa esse ano E olha, foi difícil o negócio, viu? 16% das pessoas leram e 84% não leram Esse número é assustador, a palavra é essa, não é? Vou convidar de novo eles a ler Por favor Se você está em casa e ainda não leu a Bíblia nenhuma vez Isso é meio complicado, né? Porque além da leitura diária que é importante para que a gente mantenha esse vínculo com a palavra de Deus É importante que você leia entendendo que a gente vai tratar disso aqui Mas é inadmissível que um jovem chegue aos seus 20 anos e não tenha lido pelo menos uma vez Deixa eu já aproveitar aqui A nossa próxima pergunta seria qual a importância de conhecermos a Bíblia? O senhor já pode, né? Para quem está em casa dizendo assim, mas a Bíblia é difícil de ler E convenhamos, presbítero André, realmente é Mas a gente tem um grande ajudador, né? Já disse um autor, não lembro o nome dele, então eu não vou citar Ele disse assim, a Bíblia é o único livro que você pode ler com a presença do autor do lado Glória a Deus por isso, né? Amém Está aqui o Diácono Rafael, nosso amigo, estudioso da Bíblia também É muito importante que a gente entenda isso Enquanto lemos a Bíblia, o Espírito Santo está lá do nosso lado para explicar Pensando nas dificuldades que é ler a Bíblia, a gente preparou algo aqui para ajudar Para a chão, saber, quem está em casa, para como ler melhor a Bíblia, tá certo? Primeiro que a gente precisa entender que eu preciso ler a Bíblia sempre Mas eu preciso sempre tentar entender o que eu estou lendo Porque tem gente, são dois opostos, tem gente que não lê E tem outros que leem várias vezes a Bíblia durante um ano Só para cumprir o calendário, né? Isso, é como se fosse uma tabelinha que ele tem que marcar ali Eu não posso ler a Bíblia da mesma forma que eu leio um jornal Um livro, um livro não Não, pastor, porque o jornal ele está contextualizado O livro existe uma história, só que a Bíblia é a palavra de Deus Existem coisas ali para eu aplicar para a minha vida espiritual Então, o conselho que nós gostaríamos de dar a você É que você entendesse que a Bíblia foi formada Com uma diversidade muito grande, cultural E para que você entenda isso Você precisa primeiro conhecer cultura Um pouquinho de ambiente Bíblia História Um pouco de história, né? E a gente vai dar aqui algumas dicas aí, o Presbítero André Para a gente resolver esses problemas Que a teologia chama de abismos Entre mim, por exemplo Entre a gente e Paulo Existe um abismo de dois mil anos Mudou muita coisa entre a gente e Paulo? Claro Mudou muita coisa Muita coisa Os carros da época de Paulo, que é mencionado na Bíblia Por exemplo Tem um texto bíblico mencionado em Atos, capítulo 8 Que o Espírito Santo diz a Filipe Filipe, vá para Gaza, que está deserto Vai aparecer lá um carro Na realidade, o Espírito Santo diz que vai ter um carro Diz que ele vai para lá Aí de repente passa um carro Só que a gente não pode pensar que o carro É o carro que a gente tem hoje É isso A ideia de carro lá é um carro puxado É uma biga, né? Chamada biga Dois cavalinhos puxando uma charretesinha Seria uma charretes dos nossos dias Só que moderno, né? Para a época era moderno Só que hoje a gente tem carro com não sei quantos cavalos, né? Que não é cavalo de verdade Mas não sei quantos cavalos Então não podemos contextualizar diretamente o texto Primeiro, precisamos entender a mensagem Para depois contextualizar E para entender a mensagem A gente tem alguns problemas Primeiro É o abismo da cronologia E o que seria isso? O tempo em que o livro começou a ser escrito Até chegar para mim Então é uma barreira muito grande Em segundo lugar Abismo dos costumes Tem coisa que aconteceu na Bíblia Textos que contam histórias Narrativas, né? E fatos que hoje em dia não fazem muito sentido Por exemplo Geograficamente eu preciso entender Quando a Bíblia trata de alguns temas Tem um texto bem interessante Em Apocalipse 13, 16 Que o Senhor Jesus Olhando para a igreja de Laodicea Diz assim Vocês nem são frio Nem quente Vocês são murna Aí alguém fica perguntando E ser murna é ruim? Bem, para os laodicenses Que esperavam a água chegar Elas vêm em aquedutos Então vinha de uma outra cidade A água quando chegava em Laodicea Chegava morna E se alguém bebesse água morna Vomitaria Então quando Jesus diz para a igreja Olha, vocês nem são quente Nem são frio Vocês são mornos Por isso eu vou vomitar vocês Ele está falando de um aspecto cultural da época Comprovado pela geografia Em relação à água que demorava a chegar lá Note que da mesma forma que a gente falou Que o Espírito Santo utiliza Esses autores de maneira eclética De maneira diversificada Ele utiliza justamente dentro do contexto cultural Social Ele vai falar Deus vai se revelar Vai dizer quem ele é Vai tocar naquilo que ele precisa moldar Na vida da humanidade De uma maneira que a gente entenda É como você falou, presbítero Deus fala com sotaque humano E aí você tem Deus Utilizando o contexto geral Em que a pessoa vive Para poder ela entender a mensagem Para falar, para poder ela entender a mensagem Inclusive é tão geral Porque é interessante a linguagem A linguagem Ela tem expressões idiomáticas A linguagem ela tem contexto Por exemplo, se eu digo oxe Aqui no Nordeste É natural para a gente Hoje em dia todo mundo conhece Mas em geral não sabe utilizar Só a gente daqui do Nordeste É que utiliza de maneira correta a expressão Então veja Deus utiliza de maneira correta a expressão Deus vai tão a fundo Deus conhece tão a fundo Para se revelar através da palavra Que a Bíblia quando é escrita Ela vai sendo utilizada de maneira Até as expressões Até o contexto diário Cotidiano das pessoas Sendo utilizado Como é o caso do que o professor Do que o presbítero Jean Tazéder citou É de Da Da Do Rio Exatamente Do aqueduto Que é uma invenção romana Mas aí vai Vai ser utilizado ali Naquelas regiões Até porque foi domínio romano Aquilo dali também Então assim Era algo do dia a dia deles Deus estava dizendo Do jeito que vocês se sentem mal Quando bebem água morna que chega Eu estou assim em relação a vocês Eu estou me sentindo mal com vocês Isso é belíssimo no texto E aí vem a importância Como o senhor estava falando De conhecer esses detalhes Isso Questões geográficas Questões históricas Sociais também Políticas Exato Tem uma questão aqui legal Para a gente comentar com os jovens Você vai ver muita gente Indo para a porta da cidade Para resolver problema Se eu não sei que Os líderes daquela época Se reuniam Hoje nossos líderes Se reúnem onde? Geralmente nas câmeras legislativas Mas na época bíblica Boa parte dela Principalmente no Antigo Testamento As pessoas se reuniam Nas portas das cidades E aí você vai ver Boaz na porta da cidade Posteriormente Eles vão para a porta do rei Exato Da mesma forma que você vê também Paulo indo até o Areópago Sim Não é? É lugar de discussão É lugar de discussão Exatamente A Areópago Era o local Em Atenas Você vê em Atos 17 O Paulo Ele estava lá Esperando Virem buscar ele E a Bíblia diz que ele estava Me permite utilizar A paráfrase A Bíblia diz que ele estava agoniado Porque ele tinha muitos Muitos deuses O senhor também fica assim É Então ele estava agoniado Muitos deuses Ele olha uma série de deuses E ele vê um altar O deus desconhecido E ele diz Eu não vou me calar Ele vai aonde Ele vai aonde Ele pode ser ouvido Veja A gente só entende isso Pelo contexto histórico Cultural A gente só entendeu Veja a profundidade Ele vai além Quando você interpreta Dentro de um contexto histórico Cultural Que é a maneira Correta de se interpretar A Bíblia E de se ler E de se estudar Você vai além Porque aí Paulo sai do local Onde ele estava Vai no Areópago Que era onde ele sabia Que poderia ser Ouvido Escutado E aí ele diz Varões atenienses Em tudo Vos vejo Um tanto Supersticiosos Era muito supersticiosos Mas ele diz um tanto Acho que ele é Menino a situação Para ser ouvido É até para poder ser ouvido E ele usa a estratégia Do deus desconhecido Para trazer a mensagem Do evangelho Paulo encontra um altar Que lá Uma mensagem maravilhosa Ele vai tão a fundo Presbítero Ministro Mas é nato Jovens Todos que estão Ele vai tão a fundo Que ele utiliza Uma poesia de Parmênides Sim Ele diz Olha Nele nos movemos Existir É profundo É terrível Então assim Você vê Paulo indo além Ele utilizando Uma poesia Para chegar E não é a primeira vez Que ele faz isso Ele usa diversos Ele usa diversos Autores gregos Pelo menos uns três Ele cita Eu acho que só Para a gente concluir Presbítero André trocou muito bem Nessa questão dos costumes Mas eu acho que a gente Precisa também Tocar no quesito idioma Perfeito Porque a Bíblia foi escrita Não foi em português A Bíblia foi escrita Em três línguas Que hoje não são Mais faladas Da maneira do período bíblico O hebraico bíblico E o aramaico Do período bíblico Não são Por exemplo A linguagem Fala de Israel hoje É outra língua E é por isso que a gente Tem que estudar Quando faz teologia A gente tem que estudar O hebraico bíblico E o aramaico bíblico E a outra língua Que era falada na época Era o grego Chamado coine Era o grego popular Era o grego das transações Econômicas Já as vendas Veja como isso é importante Eu trouxe três exemplos Para a gente ver aqui Eu vou citar dois Por conta do tempo Que eu sei que já está indo embora Mas por exemplo Tem uma palavrinha aramaica Escrita no Novo Testamento No Evangelho de Marcos Capítulo 5 Verso 41 Que é uma história Fabulosa Que Jesus Ressuscitou a menina É a filha de Jairo E aí Jesus vai até lá Jairo está chorando A família está chorando Jesus disse Chora não Que ela está dormindo A menina está dormindo Jesus diz isso Antes de entrar Quando ele entra O pessoal está chorando Ele coloca as pessoas para fora E convida Pedro, Tiago E João E o pai e a mãe Para entrar E a menina realmente está morta Só que no texto Que Marcos escreve Abra sobre Para você ver lá em casa Capítulo 5 Verso 41 O texto diz assim Jesus disse a menina Talita cume E aí é traduzido assim Que traduzido é Menina levanta-te Aí vem a pergunta Por que Marcos Se preocupou Em manter a tradução lá Menina levanta-te Mas também Deixar a expressão aramaica lá É porque a expressão aramaica Ela é muito mais rica Dentro do contexto da época Do que simplesmente dizer Um menina levanta-te A realidade ali é o seguinte Quando os pais vão acordar Os filhos pela manhã Principalmente as moças Existia uma maneira Belíssima de fazer isso E qual era a maneira Belíssima de fazer isso? Dizer um menina levanta-te Como Talita cume Só que Talita cume Só era usado Para dizer um bom dia É como se fosse bom dia O primeiro bom dia dos pais Bom dia minha filha Chegou a hora de acordar Como Marcos sabe Da importância dessa palavra No aramaico Ele diz assim Eu vou colocar ela E a tradução do lado Veja como é rico Então eu costumo dizer Quando prega esse texto Que o bom dia de Jesus Até ressuscita os mortos Jesus vai dar um bom dia Para acordá-la E a importância De conhecer essa questão Porque muitos Quando leem Pensa que o nome da menina é Talita Isso Acha que é o nome da menina Não Mas é o termo aramaico Para menina Exato Menina levanta-te Tem uma outra expressão Na Bíblia João capítulo 21 Entre os versículos 15, 16 e 17 Fica uma história De João e Jesus João narra Pedro e Jesus dizendo Tu me amas Eu te amo Tu me amas Eu te amo Tu me amas Eu te amo E alguém pergunta Por que essa agonia Essa insustência Aí vem alguns tradutores Algumas pessoas Que comentam a Bíblia E dizem assim Não É porque Pedro negou 3 vezes E aí Jesus disse a ele Para ele dizer 3 vezes Que é amar Mas se você conhecer Um pouquinho de grego Você vai aprender Que os gregos Têm 4 palavras para amor Isso é muito rico Porque por exemplo A gente diz que ama a Deus Mas a gente diz também Que ama o nosso animalzinho A gente diz que ama Algumas coisas Comida A gente ama filhos Esposa A gente ama Diferentes níveis De amor Mas o nosso termo amor Ele é genérico Para todos Os gregos dizem Não, peraí Amor para pai é um Amor entre família É uma coisa Amor entre o animal É outra coisa Marido e mulher É outra coisa A questão da paixão E o amor para Deus É outra coisa Então quando Jesus pergunta No texto grego A Pedro se ele o ama Jesus usa o termo grego Ágape Que é o amor de sacrifício De entrega Então ele está diante Dos discípulos Quando Jesus diz assim Olha, você me ama Mais do que estes Você está pronto A se entregar E alguns dias antes Pedro tinha dito na ceia Que ele estava pronto Aí com Jesus até a morte Mas negou 3 vezes E aí Jesus pergunta A ele Você está pronto mesmo Para fazer isso Que você tinha dito E aí ele diz Foi difícil E aí Pedro disse Senhor, eu sou seu amigo Porque o termo que ele usa É filé As bíblias mais atualizadas Já dizem lá Eu sou seu amigo Aí Jesus diz Então está certo Então eu passei Com minhas ovelhas Aí daqui a pouco Jesus para e pergunta Ô Pedro, você me ama? E usa a ágape de novo E aí Pedro diz Eu sou seu amigo Na terceira vez Se você tiver o texto grego Para ler É importante ver isso Jesus muda a frase Jesus muda a terminologia E ele não usa mais a ágape Ele usa filé Você é realmente meu amigo? E é isso que entristece Pedro Porque o que é que Pedro pensa? Pedro pensa que Jesus Jesus sabe, claro O que ele está dizendo Mas aí Ele não tem mais coragem De dizer na frente Todo mundo aquilo Mas aí ele apela Para algo Que só ele Jesus sabia Ele diz assim Senhor Tu sabe de todas as coisas Tu sabe que eu sou teu amigo Em essência O que é que nós queremos dizer? Que para entender a Bíblia Você também precisa Conhecer um pouquinho Um pouquinho de hebraico Um pouquinho de grego Um pouquinho de aramaico Não é? Para compreender O que é que a Bíblia Realmente está dizendo Em relação a essas questões É bom que se diga Que talvez A gente falando A gente comentando Aqui A gente utilizando As expressões no hebraico As expressões no grego No original De uma maneira geral É bom que se ressalte De que Alguém em casa Algum jovem em casa Pode ter olhado assim E disse Mas Jesus me ajuda É mais difícil É mais difícil que eu pensei É muito complicado É mais difícil que eu pensei Eu queria fazer duas colocações Primeiro que Não é Assim Não é para ser Pensado Ou colocado Dessa maneira Nós temos A oportunidade De nos dedicarmos É perfeito A Bíblia tem Essa prerrogativa De que a gente Se dedique a ela O salmista Diz Quem medita na sua lei De dia E de noite Ou seja Sempre que a Bíblia orienta A forma de lê-la Ela está orientando Uma meditação Nós temos que gastar Tempo com a palavra Então O que a gente está mencionando O que a gente está falando aqui Não foi de ontem Para hoje Que a gente estudou E que chegou aqui E falou Mas são anos de estudo Anos de dedicação A palavra E É algo que Não é porque O presbítero João Tazeira que apesar De ser muito inteligente Não 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 é evangelista Samé Que apesar de Pregar muito bem Não é Não é Só eles conseguem A gente não consegue Conseguem A Bíblia está acessível A todo mundo A Bíblia está acessível A todo mundo Quando Inventaram a A prensa Lá na reforma No período da reforma Que Lutero Traduziu E a prensa Saiu Espalhando para todo mundo Começou a acessar Para todo mundo Saiu do domínio Da Da Daquele Período religioso Ali Daquela instituição Religiosa E passou para todos Então assim A gente tem acesso a isso A gente Você que está em casa Nos acompanhando Você tem acesso Você pode Você pode Ainda mais hoje Com o advento da internet Onde a gente pode Colher as fontes Claro Com todo Com todo cuidado Com toda orientação E a gente está aqui Para isso Para ajudar Mas assim Você pode Você consegue O Espírito Santo A linguagem de hoje Tradução Equivalentes Que é a Bíblia Viva A Bíblia Viva NTH Parafrajear Aplicativos Que ajudam na questão Do grego Exato Perfeito Perfeito Esse texto Que eu citei De João Capítulo 21 Na Bíblia NVT E Viva Ela já está desse formato Você me ama Eu sou seu amigo Então Não existe desculpa O que falta Às vezes é interesse Que o Espírito Santo Provoque interesse Em você Em nome de Jesus Amém Glória a Deus Amém Olha A gente vai para um intervalo Bem rapidinho Mas não sai daí Que a gente volta Daqui a pouquinho Quero fazer valer Tua palavra em mim Pra que o doente Tenha onde se curar Quero fazer valer Tua palavra em mim Pra que o mundo saiba Que Tu és Senhor Quero fazer valer Tua palavra em mim Espaços jovens Jovens No coração de Deus A palavra de Deus é Doce mais que o mel O que a toma pela fé Há de ser fiel Há de ser fiel Porque Deus nos concedeu O Emmanuel Rocha viva Donde emana Leite e mel A palavra de Deus é Doce mais que o mel O que a toma pela fé Há de ser fiel Porque Deus nos concedeu Porque Deus nos concedeu O Emmanuel Rocha viva Donde emana Leite e mel Glória a Deus Estamos de volta Com o nosso Espaço Jovem Obrigado a você Que está participando Com a gente E ajudando na divulgação Através das redes sociais Compartilhe a nossa transmissão Nos canais de Youtube E a DPE Oficial E também Rede Brasil Oficial Seja um instrumento De Deus Para alcançar Mais pessoas É verdade Quem sabe Quantos corações Estão recebendo Uma semente Da palavra de Deus Por causa do link Que você enviou Então faça a parte Faça a sua parte Que Deus fará a parte dele E por falar em fazer parte Como a gente estava Anunciando no bloco anterior Nesse bloco A gente vai ter A participação De vocês jovens Que nos enviaram Perguntas em vídeos É isso aí E a primeira pergunta É da jovem Fernanda Pereira Lá da filial Em Capoeiras Vamos conferir? A parte do Senhor Evangelista Samec Irmã Zenate E a todos os participantes Do Espaço Jovem Me chamo Fernanda Sou da filial Aqui em Capoeiras A Grécia Pernambucana E para o tema de hoje Eu tenho uma pergunta Por muitas vezes Quando tento defender A verdade absoluta Da Bíblia Sagrada Existem alguns argumentos De que foi escrita pelo homem Há muitos anos atrás E até esses argumentos Como devo reagir? Tem uma boa pergunta, né? Interessante É excelente pergunta E é importante a gente dizer Que a gente não tem problema nenhum Afirmar que foram homens Que escreveram A Bíblia não caiu do céu Apesar de ser escrita por homens Ela é totalmente Inspiração divina O problema é que Muitas pessoas usam esse argumento Para dizer assim Mas que se foram homens Que escreveram Como é que a gente vai levar a sério? Não é? Então Primeira questão Não se preocupe com essa questão De foram homens que escreveram Você diz Realmente foram Foram homens que escreveram, né? Só que esses homens Foram inspirados pelo Senhor A gente tem um texto bíblico Para ler Primeira de Pedro Capítulo 1 E o versículo 21 Eu trouxe na versão King James Que diz assim Por quanto Jamais a profecia Teve origem Na vontade humana Mas Homens santos Falaram Da parte de Deus Orientados Pelo Espírito Santo Não é? Primeira de Pedro 1 e 21 Então é interessante Pastor Pajão Perdão Mas como a gente Também destacou no início Isso O senhor chegou a se mencionar Se não tivesse sido escrita Por homens Como iríamos entender? Perfeito E aí a jovem já pode usar Esse primeiro argumento Que usamos no primeiro bloco Dizer Olha Se Deus fosse falar Na linguagem dele Paulo viu e não entendeu João tentou explicar E não deu muito certo Porque João diz assim Seus olhos São como chama de fogo Seus pés Como latão reluzente Da sua boca Saiam uma espada aguda Aí você olha praquilo E diz assim Meu Deus Que imagem É uma imagem aterrorizante Não é? Pitoresca Só que o que João está tentando É explicar o que ele viu Com a linguagem humana Quando ele viu Uma realidade espiritual Paulo foi mais Mais simples Paulo disse assim Não tem como dizer Que é inefável É melhor não Deixa quieto Então primeiro Não tem problema Não há problema De homens terem escritos Segundo Segundo É bom que se diga E aí eu quero ser mais incisivo Nesse aspecto É que quando os professores Em sala de aula De uma maneira geral Eles utilizam a argumentação De que foi escrito Há muitos anos É bom que se fale Que se a gente fosse Descartar todos os livros Por eles terem sido Escritos há muitos anos Atrás Nós não teríamos história Perfeito Não teríamos história De uma maneira geral Os fatos históricos A realidade histórica De uma maneira geral A história como é construída Não é? Ela é feita Por um Um gap Como dizem em inglês Ou seja Um espaço De tempo Muito grande Não é? Você tem Referências A formação grega Ilíada Odisseia E você não tem E você não tem A quantidade de manuscritos Por exemplo A Ilíada Parece que a gente Só tem 5 Ou é 4 É da Ilíada E é um dos livros Mais defendidos Historicamente pelos gregos Pois é Como fonte histórica Enfim Não é a única Mas assim É uma delas E veja Você teria que descartar Todo o processo histórico Se você fosse argumentar De que ela foi escrita Há muito tempo Então isso não é argumentação Essa é uma argumentação Muito fraca É É algo assim Simplista Sabe Para a questão Que a gente está debatendo Então primeiro Não se envolva Com essa questão De foi humano Foi Todos os livros São escritos por gente Por humano Para poder o outro entender Segundo É Eu tenho dúvida Se um ser humano Seria capaz de escrever um livro Que o condenasse Porque a Bíblia trata disso Dissesse ele Você só pode ser salvo Se alguém fizer algo por você Porque você sozinho Não pode salvar-se Não é? E ele Ter que Por fé Acreditar nisso Então Se fosse um livro Escrito por nós Para nós A gente com certeza Não colocaria Deus Na posição que Deus está Nós colocaríamos a salvação De uma maneira mais simples Então Como é um livro Inspirado por Deus Lá você vai ter conceito Como redenção Como pecado Que é algo que a sociedade Não quer ouvir mais hoje Exato Condenando práticas Que hoje a sociedade Acho que é normal E que nos dias Dos apóstolos Era algo natural Na época de Abraão Tem coisas que eles viviam Como se fossem natural Mas o Senhor já vinha dizendo Isso está errado E tem mais um detalhe Além de mostrar Esse pecado Vamos supor Que você fosse argumentar Que a Bíblia A Bíblia tem ícones ali Ela não enaltece Nenhum tipo de ícone Veja Que em todos eles Ela demonstra Ela faz questão Na realidade Demonstrar A falibilidade humana Nesse aspecto Porque se fosse algo Inventado Alguns dizem Que é uma mentira Quando ela Ela é muito perfeita Ela é completa Não tem nenhuma Não A Bíblia demonstra Claramente A falibilidade de Davi Davi alterou É um dos homens Mais extraordinários da Bíblia É o ponto de Deus dizer Que é o homem segundo seu coração Mas a Bíblia Não vai esconder Não Ela vai mostrar A altamente sincero E sem alta ajuda Aí você pode perguntar Que não é comum do ser humano Fazer isso Exatamente E esse é o argumento O ser humano Ele tenta esconder Um ícone principalmente Que vai referenciar Um padrão de moral Um padrão de ética Um padrão De prática De uma maneira social Que ele vai construir A religiosidade Ela vai ser construída A partir disso Em determinado aspecto Então Você pegar um líder Como Davi E colocar os erros dele Seria um tiro no pé Literalmente Como diz a história Mas isso torna humano Isso torna ele humano Perfeito E aí faz a gente entender Por exemplo Que o Deus que perdoa Davi Perdoa a pessoa Que falha Que peca Exato Mostra o perdão O homem que era Segundo o coração de Deus Fez algumas Práticas pecaminosas graves Mas o mesmo Deus Que o chamou Tratou dele E ele pôde No Salmo 51 Entender uma verdade Que pouca gente sabia Nos dias de Davi Deus não estava tão interessado Nos sacrifícios Deus queria o coração Exato Ele já estava revelando ali O prenunciando Glória a Deus Amém É bom que se diga Só para terminar Por exemplo Alguém pode argumentar Estamos assistindo em casa E argumentar Se não exige Jesus Olha Hebreus disse que ele É um sumo sacerdote Sem pecado Em tudo foi tentado Mas sem pecado De fato Mas em tudo foi tentado Você veja que Na tentação de Mateus 4 No deserto Ele foi tentado E o clássico Lá no finalzinho Dos capítulos do evangelho Você vê ele indo ao Getsemane E no Getsemane É tremendo Porque ele naquele momento É o local Onde ele diz Olha Se possível Se possível É como se ele dissesse Eu não queria Ter que passar por isso Veja Um livro que Que fosse uma mentira Não ia contar De maneira nenhuma Esse momento frágil Vamos dizer assim De Jesus De fragilidade humana Ou seja De De querer parar Ali Como o maior líder De todos os tempos Exato Está sentindo isso Outra coisa interessante Quando o presbítero André Falou sobre Jesus É que Lucas Quando vai narrar isso Narra que ele suou Gotas de sangue Fala do peso Que ele sentiu ali A Bíblia vai tratar Das fraquezas de Pedro Vai tratar Das fraquezas de Paulo Sabe Então Os personagens da Bíblia Que são apontados Não são colocados Como um símbolo De perfeição Só Cristo Mas os outros homens Como a gente É colocado Como uma referência Uma outra coisa Passou para a gente concluir Que eu acho que é Um dos argumentos Mais fortes Que a gente usa Para comprovar Que a Bíblia É a palavra de Deus São as profecias A Bíblia O Antigo Testamento Pelo menos tem Quase duas mil profecias Isso você encontra No manual E boa parte delas Já se cumpriram 60 delas Mateus narrou No Evangelho Perfeito Toda vez que você ler Mateus Encontrar assim Está escrito Ou Cumpriu-se isso Porque assim Dizia o profeta Por exemplo No nascimento de Jesus Quando Herodes Recebe a comitiva Dos reis magos A gente não sabe Quanto são Mas que os reis magos Foram lá e perguntaram Cadê a criança Que é nascida rei de Israel Ele procurou no palácio Porque achou Que como o reino Tinha nascido Tinha nascido no palácio Mas não tinha menino lá E aí foi chamado Alguém para perguntar Onde é que o menino nasceu Se nasceu esse menino Se a estrela dele É essa aí mesmo Onde foi que ele nasceu Aí pegaram a Bíblia Pegaram os profetas menores Abriram o Miquel Capítulo 7 E estava lá Nasceu em Belém Amém Aí os magos Vão até Belém Para procurar Amém Inclusive O menino Glória a Deus por isso Falando sobre profecias Nós temos profecias Para os nossos dias atuais Perfeito Quando a gente lê a Bíblia Parece que a gente Está lendo um jornal de hoje Dessa semana Mateus 24 por exemplo Se você abrir a sua Bíblia Mateus 24 E for ler aquele período Você vai ver Fome, peste, terremoto Apesar de ser direcionado Para Israel Mas você vê que O contexto geral É para todo mundo E você vê que por exemplo Nós vivemos um período Nós vivemos um período Em que as profecias Bíblicas estão em evidência Nós estamos terminando Graças a Deus Em nome de Jesus Você vai embora Esse período de pandemia Mas isso é predito Nas escrituras Que nos fins dos tempos Muitas pestes Se levantariam Enfermidades É bom que se diga Que a acurácia Da Bíblia Ela é tão Ela é tão grande Ela é tão grande Que o autor George McDowell Vai dizendo Dos livros dele Mais como um carpinteiro Que a probabilidade E aconteceu A probabilidade De as profecias Sobre uma pessoa só Se cumprirem Nesta pessoa Todas as profecias Que existem No Antigo Testamento E se cumprirem Uma pessoa que é Cristo Ela vai como se você Fosse marcar uma moeda Uma moeda E jogar Em uma piscina Mais de 3 milhões De moedas E achar ela novamente É E em Cristo E em Cristo aconteceu Então não é Não foi uma coisa ao acaso Outro fator Que eu acho muito interessante Também E que prova A especialidade da Bíblia É que é um livro Que transforma o caráter Perfeito O livro que lê a Bíblia Permanece da mesma forma É verdade Ela transforma Ela muda Me permita para a chupa Pegar um bicho Sem se dizer Porque Às vezes a gente Dentro da universidade A gente encontra muito isso Dentro da academia A gente encontra muito Essa crítica A Bíblia A gente encontra Essa crítica ferrenha Professor Então assim Veja Quando a gente chega lá A gente vê Pessoas lendo Eu vou citar os autores Me permita citar os autores Eu queria essa oportunidade A gente vê pessoas lendo Marx Foucault Foucault Deleuze Todos os teóricos ali De hoje em dia De hoje em dia Os teóricos famosos Que eu devo estar citando E os que estão Em casa Devem estar reconhecendo Alguns nomes Mas nenhum deles Nenhum deles Aleluia Glória a Deus Nenhum deles Transforma Glória a Deus Ao meu espírito Glória a Deus Glória a Deus Agora lê a Bíblia Para você ver E o bom da Bíblia É que ela é como um espelho Ela vai refletir Aquilo que eu realmente sou Porque se você está em paz com Deus E lê um texto bíblico Você vai encontrar a paz Mas se você não estiver bem Se você estiver em fraqueza Em pecado Ela vai dizer a você Melhore Melhore Você precisa melhorar É impossível ficar da mesma forma Não Leu a Bíblia Ouviu a mensagem Você não tem uma questão de Ah, agora eu vou ver o que eu faço Na minha vida Não Ela lhe esclarece Abre os seus olhos E aí você tem que tomar uma decisão E mostra o remédio Glória a Deus Me permitam aqui Deixa eu interromper Senão a gente não sai dessa pergunta Vamos para mais uma Da Geovente Caroline Nunes Da congregação em Benfica Na área 1 Amém Olá Senhor Meus irmãos Aqui é a Irmã Carol Eu faço parte em Benfica Na área 1 E hoje eu estou aqui Para contribuir com o programa Fazendo a pergunta A senhora pode comprovar A velocidade da Bíblia Para confirmar fatos Que já encontramos No livro escrito por Deus Amém Essa foi boa Essa foi boa Porque a questão é Existem confirmações Para a Bíblia No sentido histórico Eu vou permitir Que o presbitor André comece Porque a área de história É mais a área dele Eu só queria partir Antes do seu comentar Eu só queria partir Da seguinte premissa Que fique claro Para os nossos ouvintes E todos nós que estamos aqui É de que a Bíblia Ela obviamente Pelo que a gente já explicou Aqui Esse momento A gente precisa lembrar De que ela não precisa Perfeito De coisas externas Ela própria Se basta Ela não precisa De comprovações externas Embora Muito embora Nós tenhamos Comprovações A história Bíblica A história humana Eu quero colocar a história humana Em segundo plano A história humana Ela em momentos Oportunos Vai cruzar Na história bíblica Isso Ela vai cruzar Na história bíblica E esses pontos De intersecção Que são feitos São as provas Que nós citamos aqui Então assim A palavra Ela não precisa Para eu crer Nela Eu não preciso De provas científicas Para crer nela Porque eu preciso De provas espirituais E provas espirituais Eu tenho De monte Mas não precisamos Dessas provas científicas Apesar de nós termos Nós temos E a gente trouxe Algumas para ajudar Por exemplo Sobre as leis Da física Tem um matemático Ele não é cristão Tá pessoal Mas olha o que ele diz Ele falando sobre A questão do universo Ser muito organizado A lei da gravidade Essas questões O nome dele é Freeman Disson Ele diz assim Quando estudamos o universo E identificamos Os muitos acidentes Ele chama de acidentes Acidentes da física E da astronomia Que aconteceram Em nosso benefício Parece quase Como se o universo Soubesse De algum modo Que nós viríamos Posteriormente Veja É uma pessoa Que não é cristã Que olhou para o universo Ele está calculando A questão física Fazendo os cálculos Da gravidade Dizendo assim Rapaz Esses acidentes Parece que foram Preparados Para esperar a gente chegar Eu achei isso Extraordinário Eu não vou tocar Na questão arqueológica Eu vou deixar Para o professor Ter uma dreia A questão histórica Mas eu encontrei Uma na área da genética Que é belíssima É chamado DNA mitocondrial A palavra é exatamente essa Mitocondrial O que é isso? É algo Uma informação Que vem de um DNA Que é passado De geração Para geração Só que foi descoberto O nome da doutora Rebeca Elican Tá certo? Ela na década de 80 Primeiro de janeiro De 1987 Ela publicou É uma publicação Científica Explicando Uma pesquisa Que ela fez No mundo inteiro Ela foi Nos esquimóis Procurou Nos africanos Na Ásia Em todos os países Saiam coletando O DNA dessas pessoas E ela encontrou Um DNA Que é muito Que é idêntico Em todas as pessoas Por exemplo Todos nós temos Esse mesmo DNA Aqui É o chamado Eva mitocondrial Só que ela descobriu Que esse DNA É passado de mãe Para os filhos Eu não tenho filhos ainda O presbítero ainda tem Mas por exemplo O filho dele Recebeu o DNA Não dele Recebeu esse mitocondrial Recebeu apenas da mãe E esse DNA Foi recebido Da mãe dele anterior E aí o que acontece Ela descobriu Que todo mundo Tem esse DNA Mitocondrial Igual E ela saiu voltando Voltando E descobriu Que há 6 mil anos Atrás Todos nós Decidemos de uma Única mulher E é por isso Que é chamada Eva mitocondrial Parece que a Bíblia Estava certa de novo Tem um texto Fantástico Em Gênesis Capítulo 3 Deixa ver Se eu encontro Aqui rapidinho Para a gente ler E o versículo De número 20 Olha o que diz a Bíblia E chamou Adão O nome da sua mulher Eva Porquanto ela era a mãe De todos os viventes Eu sei que boa parte Das pesquisas científicas Quando focam na questão bíblica Não são ditas Mas é importante você saber Que a boa ciência A ciência verdadeira Ela não vai contradizer O que a Bíblia diz A Bíblia não é um livro científico Ela não se propõe a ser De fato Mas como Deus está falando Sobre o ser humano E a gente vai estudar sobre nós Às vezes Bíblia e ciência Vão se encontrar É bom que se diga também E só voltando um pouco Na questão da física E suas leis Que essa questão do universo Parecer e estar preparado É chamado na apologética De design inteligente O ajuste fino Isso, isso Perfeito Ou fine tuning Como dizem os especialistas Então assim Esse design inteligente Ele aponta Para uma mente criativa Dentro do processo De construção do universo Em suas leis mecânicas E físicas Que regem Todo o cosmos De uma maneira geral É porque ele está muito arrumado Para ser obra do acaso É basicamente isso Traduzindo em termos simples Está muito perfeito Está muito colocado E qualquer alteração Isso Filósofos como Willian Craig E dentre Exatamente Dentre outros Que a gente vê na atualidade Com um debate muito forte Inclusive a favor Da nossa Cosmovisão cristã Você vê que A alteração De qualquer Dado desse Ocasionaria Para mais ou para menos Ocasionaria Uma 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 não existência Isso, isso Imagina Tem que estar Por isso que é chamado Ajuste fino Exatamente Está extremamente É colocado É posto ali Glória a Deus Dá vontade de dar um glória Você estudou ciência Dá vontade de dar um glória Porque está colocado ali De maneira E isso é muito profundo E isso é um argumento Muito forte Falando da arqueologia A gente também tem Por exemplo Os pergaminhos do Mar Morto De Cura Então assim Os pergaminhos do Mar Morto Foram pergaminhos Encontrados ali na região Do Oriente Médio Ali naquela Naquele período Onde a gente tem Manuscritos Que se aproximam Dos originais E vendo a aproximação Dos originais A gente vê a não alteração Do texto O livro de Isaías Por exemplo Que estava completo Exato Perfeito Ou grande parte dele Igualzinho Que a gente tem hoje É belíssimo É lindo isso E é bom que se diga Que esses Manuscritos Achados originais Né Ou próximos Aos originais Eles estão Eles estão colocados De uma maneira Que tá Você pode até argumentar Mas estão iguais Mão André Bom Você vai ter um estilo Gramatical Às vezes diferenciado Alguma Mas a essência Da tradução Ela permanece Amém Ela não tem uma alteração Doutrinária Ela não tem uma alteração Ninguém tá dizendo ali Que por exemplo A Cristo No manuscrito original Tá dizendo que Cristo Não existiu E nesse daqui Tá dizendo que ele existiu Não Você tá vendo Cristo Tanto no manuscrito Na Bíblia Atual Aqui no centenário Da gente E imagina Você tá vendo Cristo existindo O prenúncio Da existência de Cristo Há milhares de anos atrás Então a gente percebe Que o problema Não é a ciência É não A ciência Ela Ela comprova É a manipulação É o viés É o viés Do cientista Do físico Do matemático Do historiador A questão tá Em quem usa a ciência Olha A gente tem mais uma pergunta O senhor deixa a gente A gente tem que ter Mais dez minutos Em cada bloco Dá pra responder Tem mais uma pergunta Então voltamos Com a participação Da jovem Beatriz Lima Lá da filial Em Pão de Açúcar Vamos conferir A paz do senhor Evangelista Samec E a paz do senhor A nossa irmã Zeynati E a todos os jovens Que estão participando Do Espaço Jovem Eu sou Beatriz Congrego na filial De Pão de Açúcar Tá quase quinta do norte E eu quero fazer Uma pergunta Sobre o tema de hoje Na faculdade Eu sou muito confrontada Por perguntas E debates Sobre a Bíblia E eu queria saber Como eu devo agir Nessa situação Glória a Deus Muito bom A gente tem muitos jovens aqui Acho que todo mundo Passou por algum Perrenguezinho De faculdade Eu acho que Sempre tem alguma questão Que eles perguntam Eu já estive no estágio Que eu fazia Teve um momento Que a gente parou Para conversar Justamente sobre Essa parte histórica Porque a gente vai falar Dos judeus Mas a questão De costumes E tal Na Bíblia diz assim Mas a gente não faz assim E aí foi Você que está em casa Provavelmente também Nós É natural Mas assim A questão é Como me posicionar Nós temos Um texto bíblico Maravilhoso Na primeira epístola De Pedro Capítulo 3 Verso 15 Que é o nosso conselho Para vocês hoje Diz assim Antes reverenciar A Cristo Como Senhor Em vosso coração Presta atenção Estando sempre Preparados Para responder A qualquer pessoa Que vos questionar Quanto a esperança Que há em vós Né Primeira de Pedro 3 e 15 Então O que a gente Tem como conselho É primeiro Não adianta Entrar em debate Em sala de aula Não vale a pena Principalmente Se for com o professor Exatamente Principalmente Se for com o professor Né A gente estava comentando Nos camariz Antes de vir para cá Com o presbítero André E a gente sabe Que a gente Vivencia nesse meio De faculdades Não vale a pena Você vai perder O debate Aquele filme É interessante A gente é professor Também A gente sim Então veja Aquele filme Que falou lá Sobre a existência De Deus Que coloca um aluno E um professor Brigando na sala Aquilo ali É uma outra realidade Tá certo A postura do cristão Deve ser a que Pedro está dizendo aqui Se comporte De uma maneira Que as pessoas Vejam o Cristo E você Tem um pregador Que ele diz assim Talvez você seja A única Bíblia Que alguém vai ler E que essa Bíblia Seja a nossa vivência Da palavra de Deus Ao ponto de alguém Olhar e dizer assim Tem hora que eu não entendo Muito a Bíblia Mas aquela pessoa É diferente Aquela pessoa realmente Foi transformada Só complementando Colaborando com o que o senhor Falou A corrigida Dessa versão Desse versículo Que por sinal É o textuário Da apologética Da defesa Da fé cristã Ela diz o seguinte De que Está sempre preparados Para responder com temor E tremor Acerca da esperança Que é em voz O que é que significa Temor e tremor Ali Não é você se levantar E sair Batendo todo mundo Gritando com todo mundo Não é Chamando todo mundo De herege Fariseu Primeiro que ele vai entender O que é o fariseu Exatamente E assim por diante Você vai jogar a cadeira Jogar o caderno no chão E sair Não é fazer isso Temor e tremor Ali naquele sentido Naquele contexto Ali é com humildade É com humildade É sabendo se colocar E se posicionar Eventualmente Possa ser Que alguém lhe dê A oportunidade Dentro de sala de aula Para falar E quando você for falar Você com muita tranquilidade Com muita calma Preparado Porque devemos estar preparados Você está se preparando Aqui no espaço jovem Preparado Você vai responder Com calma Com humildade Sem a soberbada Sem a arrogância Sem a arrogância Até porque O professor Em posição de destaque Ali que ele vai estar E em posição de poder Também Isso Ele vai se sentir Acuado ali Com a fala incisiva Então vai piorar a situação Pode gerar outros problemas Perfeito E além do mais A gente defende a nossa fé É muito bem destacado Pelo presbítero Jontas Para ganhar almas Não para perdê-las Eu não estou aqui Para provar De que eu estou certo E de que o meu companheiro Está errado Porque ele não acredita Eu não estou aqui Para impor Me permite essa expressão Goela abaixo Como alguém diz Aquilo que a gente acredita Não A gente está aqui Para defender a nossa fé E quando nos for facultado A oportunidade Precisamos estar prontos Para com a palavra de Deus Explicar Eu já estive Contando rapidamente Testemunho Oportunidades de evangelizar Dessa forma Dentro da faculdade Uma certa vez Eu precisei A aula estava lá acontecendo E a gente começou A conversar antes da aula E a coisa estava tão Estava fluindo tanto Que a aula estava lá E a gente precisou ficar aqui Porque só nesse dia É bom que se diga Só nesse dia Então a gente conversando aqui Com ele Era um ateu E a gente conversando 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 No final Quando deu 10 horas da noite Todo mundo já tinha ido embora Só estava a gente na faculdade Aí eu lembrei O Espírito Santo me lembrou De que eu não estava ali Para provar que ele estava errado E que eu estava certo A gente não está para ganhar debate A gente está para ganhar alma Perfeito A gente estava ali Para ganhar alma E aí eu encerrei Eu disse a ele Olha Tudo que eu disser aqui Não vai ter valor nenhum Se eu não disser a você Jesus te ama Glória a Deus Inclusive Até na posição de defesa Nós temos que deixar O aroma Agradável de Cristo Jesus chegou a dizer Refletido através de Deus Jesus chegou a dizer Que ele nos vinha ali Como ovelhas Para o meio de loucos Então Para a gente finalizar Que o bloco já acabou Não entre polêmica Você não foi chamado Para ganhar debate Foi chamado para ganhar alma Lembrando que ganhar alma É uma batalha espiritual Então não vale usar as técnicas Por exemplo De Schopenhauer Exato Como vencer o debate Esqueça aquilo ali Você tem que ganhar alma E aí é o Espírito Santo Que vai trabalhar Nem retórica Não é retórica Não é argumento É o Espírito Santo Que convence o homem do pecado Da justiça e do juízo E por fim Seja como Cristo Você é um pacificador Que a sua vida Como disse o pastor Transborde Ao ponto das pessoas Sentirem o bocheiro de Cristo Glória a Deus Amém E a gente já está bem apertadinho A gente vai para o intervalo Mas daqui a pouco A gente volta Então não sai daí Que ainda tem muito mais Glória a Deus Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Ele vida nova traz Acredito na cruz de Cristo E que a morte enfim venceu Acredito que ressurreto Muito em breve voltará Acredito em Jesus Cristo Acredito em Deus o Pai Acredito no Santo Espírito Espaço jovem Jovens no coração de Deus Veio eu na Bíblia Livro de meu Deus Para a minha Bíblia É o maná dos céus Mostra-me o caminho Para o lar celestial Acho eu na Bíblia Graça divinal Creio eu na Bíblia Livro de meu Deus Para a minha Bíblia É o maná dos céus Mostra-me o caminho Para o lar celestial Acho eu na Bíblia Graça divinal Glória a Deus Estamos de volta Acompanhe o Espaço Jovem Na Rede Brasil TV E nos canais de Youtube O Rede Brasil Oficial E também o IEADPE Oficial Não deixe de compartilhar com os seus amigos Envia também a sua mensagem A sua sugestão de temas Para o nosso WhatsApp Que é o 819-9209-4819 E o tema de hoje é Por que devemos crer na Bíblia? A fé versus a razão E para conversar com a gente Estamos recebendo aqui no estúdio Os presbíteros Jonathan Zeder e André Santos E ainda não terminou A gente ainda vai aprender mais um pouquinho Amém E voltando para a nossa conversa Que cuidados devemos ter na escolha dos livros Que serve para nos ajudar a compreender melhor a Bíblia? Essa pergunta é importante porque nunca se escreveu tanto sobre a Bíblia Nunca se escreveu tanto sobre a Bíblia E Paulo já deixou uma advertência Há dois mil anos atrás E eu gostaria de lê-la Segundo a epístola de Paulo Ao jovem pastor Timóteo Capítulo de número 4 E o versículo 3 Paulo diz assim Porque virá tempo em que não sofrerão essa doutrina Mas tendo como chão nos ouvidos Amotoarão para si Doutores conforme as suas próprias concupiscências No início Paulo vai Proclamar o jovem pastor Timóteo É pregar o evangelho mesmo em dias difíceis Mas ele diz Ótimo Nos últimos dias As pessoas vão procurar aquilo que elas querem ouvir E é muito preocupante Presbiter André Pastor Os jovens que estão aqui A quantidade de pessoas que tem torcido a palavra de Deus Então a gente tem algumas dicas para dar para os jovens Para que eles possam Escolher bem os autores que eles estão lendo Isso é um problema muito grande Construir o conhecimento baseado Assim Claro que ninguém é totalmente imparcial Mas assim Você não teve O mínimo de busca pela verdade Você simplesmente construiu o conhecimento Para distorcer Para massagear o seu ego Para justificar o seu erro Simplesmente Pastor Me permita só fazer um adendo Porque eu citei Eu citei No início do programa Um Assim Alguém Um autor Exatamente Do período de Paulo Que o Paulo citou em Atos 17 Eu citei como Parmanage Na realidade é Epmanage Eu lembrei Então vamos para as dicas Eu vou dar uma O presbítero da outra E a gente vai conversando sobre elas Primeiro O autor que você está lendo Ele crê na inspiração das escrituras Aquele assunto que a gente tratou no primeiro bloco Ele enxerga a Bíblia como palavra de Deus Se ele enxerga Essa é a primeira peneira A peneira é bem fininha Primeiro passo É Vamos afunilando A primeira questão é O autor que você procurou Comprou lá E hoje em dia tem essas livrarias online É verdade E o pessoal está comprando muito livro Se vê a promoção e compra né Muita gente Eu recebo muita mensagem de jovens Principalmente pelo Instagram Perguntando Presbítero esse livro é bom? Está na promoção Oito livros desse autor E as vezes eu digo Esse camarada é liberal Não chega nem perto de sair O liberal é aquele por exemplo Que diz que a Bíblia não é a palavra de Deus Ela contém ou torna-se É bom que se diga Já que Só para contextualizar Que quando a gente menciona Liberal ou conservador A gente está dentro do Aspecto teológico Isso Não na questão política Não na questão política Então o liberal No sentido de Teólogos aí Por fora eu não vou citar o nome Para não citar a busca Mas assim Teólogos que negam Por exemplo A inerrância E a infalibilidade da Bíblia Interpretam a Bíblia Como sendo um livro Que é pacífico Tem falhas É uma fala de Deus Para nós Mas ele contém falhas E as vezes A crítica é tão incisiva Que chegam a dizer Que existem falhas grotescas E quando na realidade Não é bem assim Então são teólogos liberais Conservadores Ou ortodoxos E vocês vão ver Essa palavra também Quando forem pesquisar É que conserva Aquilo que mantém Que mantém um padrão Daquilo que a gente já conhece Daquilo que a gente já Já tem como instituído E que é saudável A gente vê De maneira saudável E fez a igreja crescer Ao longo dos anos Perfeito Uma outra questão O presbítero já falou Sobre a questão do liberal E do conservador Uma outra questão É se esse autor Crê na atualidade A palavra de Deus Porque veja Uma coisa é crer na aspiração Outra coisa é Se essa aspiração bíblica Ela é para os nossos dias Porque tem gente que diz assim Não, isso aqui não é para os nossos dias Crê que ficou lá atrás E muita gente diz assim Isso aqui é do Antigo Testamento Como se tivesse essa desvinculação Então lembrando Se você está lendo um autor Que ele nega a importância Do Antigo Testamento Por exemplo Existem muitos Que negam a importância Então esse autor não vale Veja, a gente falou primeiro Crê nas escrituras Como inspirada por Deus Segundo Ver se ele é liberal Conservador Terceiro Se ele crê na atualidade Da palavra de Deus E mais uma Quarto Crê nas doutrinas Que você professa Veja, isso é extremamente importante Porque a gente A gente tem uma doutrina Confessional Isso Ou seja A gente está dentro De uma vivência Evangélica A gente está no meio De uma vivência cristã Que a gente tem Determinados preceitos Que a gente entende E que norteiam A prática E a vivência da gente Por exemplo O falar em línguas Que define a gente Como pentecostal Ou que traduz A gente como pentecostal Ou marca Isso De maneira mais forte Existem autores Teólogos Por aí afora Que negam Essa verdade Essa verdade Das escrituras E a gente crê nisso Não apenas por ser Uma doutrina confessional Mas sim por ser Uma doutrina bíblica Mas É importante Que você entenda De que Essa doutrina Que a gente está buscando Esse livro Que a gente está buscando Ele precisa Atender essa doutrina Confessional Para o nosso bem Estar espiritual De uma maneira geral Imagina você ler Você está lendo um livro Que diz que não existe Batismo com o Espírito Santo E você é batizado Com o Espírito Santo Quando você ajoelha Você fala A cabeça Como é que fica A cabeça Exatamente E principalmente A gente está falando Para um público jovem Que ainda não tem Muita coisa informada Uma dica Que a gente pode dar Para você Você já leu A declaração de fé Das assembleias de Deus A gente está falando aqui Para um público Em sua maioria Na nossa igreja Então você como assembleano Precisa conhecer os pontos Que a nossa igreja defende A Bíblia como palavra de Deus A questão do próprio Deus Do Pai Do Filho Do Espírito Santo A questão Do tratamento Do ser humano A questão da salvação Do pecado O quesito salvação Que tem muita gente Polemizando aí Então Um livro que você deve ler Lê sua Bíblia Lê sua Bíblia Mas um livro Que você precisa ler também É a declaração de fé Das assembleias de Deus O senhor está falando Que muitos jovens Chegam para o senhor Perguntando a indicação Se o senhor recomenda o livro Então fica também Mais uma dica Essa dica é maravilhosa Uma dica Se você está com dúvida Pergunta ao seu líder Pergunta ao seu pastor Uma orientação Do que seria interessante Você ler Se é bom você ler aquilo ali Isso Porque não é que a gente Está dizendo aqui Que existem literaturas proibidas Não é isso não A gente está falando De construção de conceito O senhor disse Tem muito livro hoje em dia Não O cuidado é necessário Para não cair O que a gente está dizendo É que o jovem Que está em formação ainda Ele precisa se basear primeiro Em construir a sua casa na rocha Primeiro Faz a casa na rocha Presidente Jantas E Presidente André Quando a gente fala De livro Também É importante A pessoa que vai comprar Procurar Conhecer um pouco A história do autor Isso Perfeito Ver se aquele autor Tem uma vida Pautada Na palavra de Deus Exato Porque as vezes você vai Comprar um livro De alguém que Não crê na Bíblia Não aceita a Bíblia Não vive o que está na Bíblia E como é que ele pode Falar da Bíblia Assim Eu Paixão Jantas Professor Eu vi uma Uma referência Muito interessante De um líder Alguns dias atrás Dizendo que antes De ele comprar um livro Ele vai Pesquisa sobre O indivíduo Que escreveu o livro Ele assiste um vídeo Dele pregando No Youtube Vê se é crente mesmo Vê se é crente mesmo Vê se ele Se ele Professa mesmo Aquilo que ele Que ele está escrevendo Aí vai Aí pergunta A quem tem mais conhecimento E tudo mais Para depois comprar O livro Então assim Veja que é um cuidado Existe uma Certa prudência A gente não sai comprando Livro aí De todo jeito Só porque Tem o nome de teologia E está na promoção Leve 8 Parte 3 Às vezes está na promoção Porque não é bom Exato Não saiu Não vendeu Não vende Exatamente Por exemplo Esses livros de teologia liberal Não vendem O camarada nega A ressurreição de Jesus Ele nega A questão da nossa fé Você vai uma semana Na livraria Está 10 Na outra semana Está 5 Depois eu estou dando de graça Se está barato demais o livro Se está barato demais o livro E uma última dica Para a gente encerrar Essa questão Além de saber Se essa pessoa É um cristão É saber se ele é Humilde ou arrogante É perfeito Porque tem muito Teólogo arrogante Sabe Que escreve E aí quem lê Se torna assim E esse não é o exemplo de Cristo Esse não é o exemplo de Cristo Então fica a dica Esse autor Ele é um autor Que crê na inspiração É um autor conservador Ele crê na atualidade Da palavra Ele crê na doutrina Que você crê Que você professa Ele é referendado Como disse o pastor Pelo seu pastor Pelo seu líder Ele é alguém Que vive a Bíblia E essa pessoa É alguém Que é humilde Se sim Aí você pode comprar É bom que assim Economiza também Que você começa a pesquisar Isso tudo E você economiza um pouquinho Já evita Comprar errado Isso É verdade E gastar dinheiro em vão E existem E existem vários Que atendem A esses pré-requisitos Sim Essa lista Que a gente fez Eles atendem Esse pré-requisito E são bons teólogos São bons São crentes E tudo mais E vão produzir Uma doutrina saudável Um estudo saudável Olha vamos para a nossa Última pergunta A gente está com o tempo Bem apertadinho E eu acho que a gente Já conseguiu Durante o programa Inteiro Falar sobre a importância Da Bíblia Sobre a importância Também para os nossos dias É atual Como a gente falou Continua completamente Relevante Então acho que a gente Podia fechar Por que a gente deve Crer na Bíblia Muito bem Essa é a última pergunta Já estamos terminando O tempo passou Voando literalmente Verdade Eu gosto de pensar Que a Bíblia responde As principais dúvidas Do ser humano Todo ser humano Vai chegar um momento Que ele vai se perguntar Quem ele é De onde ele veio E ele vai para onde Tem gente que tem A perspectiva de Não Morrer ou acabou Tem gente que diz assim Morrer Deus faça de mim O que quiser Tem gente que diz assim Não O que vai acontecer Realmente lá Tem gente que acha Não eu vou voltar de novo Mas a Bíblia responde O que vai acontecer O que aconteceu Está acontecendo E vai acontecer Primeiro A Bíblia diz Quem você é Amém E eu vou dizer aqui Que você não veio Do macaco Você não é um produto Da evolução Você é obra Da mão de Deus A Bíblia diz Em Gênesis Capítulo 1 E capítulo 2 Que Deus criou o homem Segundo a sua Própria imagem E semelhança Está certo Deus fez você De uma forma tão especial Que você é um dos poucos seres Que pode compreender O que Deus fez Você pode parar Para ver a grandeza Desse Deus Paulo vai dizer No capítulo 1 de Romanos Que os homens São sem desculpas Porque Deus criou o mundo De uma maneira tão bela Para a Júlia Que só para olhar Para a natureza Dá para saber Que existe alguém maior Do que a gente Que criou alto Não é verdade Passando Me veio agora a mente A segunda pergunta De onde eu vim Isso Você veio de Deus Glória a Deus Você veio de Deus Glória a Deus E me permita ser mais Apertar um pouquinho agora Nós prestamos contas a Deus Aleluia Nós vamos prestar conta Daquilo que nós acreditamos Professamos Falamos Pensamos Em atos Em ações Pensamentos E tudo Então nós vamos prestar conta A quem nos criou Nós somos criatura E saiba Que se você quiser Ter uma vida leve Uma vida Uma vida feliz Uma vida alegre Você precisa entender Que o seu criador Ele espera Para um relacionamento Pessoal com você Amém E ele está pronto Para se revelar Através das escrituras Que ele deixou para nós Então nós viemos de Deus Nós vamos voltar para ele E ele fala tudo isso Através das escrituras Observe Quem você é A Bíblia diz Amém Diz de onde você vê Exato Mas a Bíblia diz também Onde será o nosso fim Amém Só existe dois caminhos Amém A morte e a vida E um dia Moisés Estava para entrar com o povo Na terra prometida E ele leu a lei Para o povo novamente É deuteronômio Leia a lei Diz assim Eu estou colocando em vocês A morte e a vida Diante de vocês E ele diz Escolham a vida Amém E eu queria dizer isso A você hoje Nós estamos falando Sobre a Bíblia Mas a mensagem da Bíblia É uma mensagem de salvação Amém Em João 13,16 A Bíblia diz que Deus Amou o mundo tanto De uma tal maneira Que ele deu o seu filho O seu único filho Para que todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha vida eterna O versículo 17 Ainda é mais enfático Diz assim Porque Deus enviou Seu filho ao mundo Não para que condenasse o mundo Mas para que o mundo Fosse salvo por ele O mundo já está condenado Mas em Cristo Nós somos salvos Então se você está distante Do Senhor Talvez alguém te me mandou Esse link E você ficou interessado Mas o maior interesse De Deus Não é somente Que você entenda É que você creia E que creia E professe E que nessa noite Você possa confessar a Cristo Como seu salvador É como o presbítero O maior interesse de Deus É de relacionar-se com você Ele nos deu uma carta de amor Eu gosto de chamar a Bíblia De carta de amor de Deus Não é? Mostrando como Deus te ama E como Ele está disposto A ter você por toda a eternidade Ao lado dEle Amo a tanto que se revelou E falou no sotaque Para que a gente compreendesse Glória a Deus Poderíamos continuar falando aqui Sobre a Bíblia O assunto é amplo Amém E quem sabe a gente tenha uma parte 2 Amém Glória a Deus Mas em um período de mais de 1.400 anos aproximadamente 40 escritores de culturas diferentes Em idiomas diferentes Escreveram seus 66 livros Alguns eram líderes e reis Como Moisés e Davi Outros mais humildes Como Pedro Que era pescador E como Amós Que era pastor de ovelhas Pessoas que viveram em épocas E lugares diferentes E muitos deles Que nunca chegaram a se conhecer Escreveram uma só verdade Em um tempo que não havia WhatsApp Mensagem Glória a Deus Amém 400 anos de silêncio Separaram os 39 livros Do Antigo Testamento Dos 27 do Novo Testamento E apesar disso Em nenhum momento a gente vê A harmonia sendo afetada A vida consegue ser mais atual Do que os nossos jornais E só no Antigo Testamento Como a gente já comentou aqui Há mais de 2 mil profecias Que já se cumpriram ao pé da letra Séculos se passaram E a Bíblia continua relevante A sociedade mudou A tecnologia avançou E a Bíblia ainda faz sentido Para nós hoje Amém E não só para brasileiros Ou americanos Em qualquer tempo e cultura Quando as pessoas ouvem a Bíblia Vidas mudam Amém Nenhum outro livro Teve tão grande impacto no mundo A Bíblia é o livro dos livros Inspirado por Deus É um farol na escuridão da história O mapa que nos auxilia Que nos conduz na nossa trajetória Segundo Timóteo capítulo 3 Versículo 16 e 17 Diz Toda a escritura é inspirada por Deus E útil para o ensino Para a repreensão Para a correção E para a instrução na justiça Para que o homem de Deus Seja apto E plenamente preparado Para toda boa obra Amém A Bíblia é o livro de Deus Para nós Que corrige e instrui Ela é uma orientação segura Para os nossos caminhos E decisões Amém Presbítero Jônatas Presbítero André Foi um prazer ter vocês aqui conosco E eu tenho certeza Que muitos que estão em casa Aprenderam Tivemos uma aula Foi uma boa aula Os jogos aqui estão Agradecidos a Deus E ao nosso pastor Pela vida de vocês Amém E pode deixar sua palavra De agradecimento Eu queria agradecer a Deus Por voltar ao espaço jovem E também Agradecer ao pastor da igreja Pela confiança de nos Proporcionar essa oportunidade De estar aqui E mandar um abraço especial Para minha esposa A irmã Raquel Deus abençoe Que está nos assistindo E também um abraço Para todos os jovens Da área 27 Onde cooperamos com o pastor O coordenador lá Evangelista Jorge Luiz E obrigado pastor Irmã Zenath Foi um prazer Foi um prazer Prazeroso Os senhores já tem Cadeirinha cativa Aqui nos quatro jovens Glória a Deus Eu quero agradecer também A Deus Primeiramente A oportunidade de estar aqui O nosso pastor presidente Pastor Ailton Quero louvar a Deus Por estar aqui Neste ambiente Com esse jovem Meu amigo Amém Prazer Presidente E quero dizer Que Deus é fiel E mandar Uma saudação Especial Para o pastor Sebastião Félix Ele disse que assiste Glória a Deus No espaço de homem O pastor Sebastião Então Deus abençoe Pastor E a todos os jovens Que tem nos assistido E os jovens aí Do Templo Central Amém Pra Camila e Natanzinho Também O senhor vai levar Pro chão de orelha Estão assistindo lá Quer dizer O galeguinho Está correndo Amém Nós vamos orar Agradecendo a Deus Mas antes Fica a dica aí Pra você Que tem a sua leitura Não está em dia Vamos mudar o resultado Da cinquete Tem que comer Amém Nós vamos estar orando Agradecendo a Deus Vamos pedir ao presbítero André Amém Pra estar fazendo essa oração Por nós E por quem está em casa também Amém Pois não Então vamos orar Senhor Deus Maravilhoso e grandioso Pai Em tua presença Estamos agora Senhor Te louvamos Por esta oportunidade Que estivemos aqui De falar da tua palavra Senhor Ela Senhor Jesus Que é mais doce Que o mel Que é lâmpada Para os nossos pés Guardamos ela Este momento Em nosso coração Para não pecar Contra ti Espírito Santo de Deus Faz com que A tua presença Senhor Jesus Se transmute Através da palavra Que possamos aplicar Ela em nosso viver Em nossa vida Em nossa existência Te agradecemos por tudo Ajuda todos os jovens Que nos assistiram Todos os irmãos Que estiveram conosco Abençoa a equipe Da Rede Brasil Nosso pastor Presidente Senhor Te agradecemos Pela tua misericórdia E pela tua graça Continua falando conosco Através da tua palavra Senhor Te louvamos E te agradecemos No nome santo No nome santo de Jesus Amém 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 O espaço jovem Está chegando ao fim Até a semana que vem Se assim o Senhor nos permitiu Os meninos nem cantaram Mas aí Semana que vem A gente desconta em vocês Amém Que Deus te abençoe E até o próximo Espaço jovem No nome de Jesus Amém Dono de toda ciência Sabedoria e poder Botar-me de bebê Água da fonte da vida Antes que o ar já houvesse Ele já era Deus Se revelou aos seus Urgente ao ateu Ninguém explica Deus Jovens, jovens No coração de Deus